Fogo é quente Ele está no sol de todo dia Ele esquenta a comida e pode te queimar O fogo quando desce da montanha É a lava do vulcão O fogo acende a fogueira Faz subir o balão O fogo, fogo, fogo é fogo O fogo, fogo, fogo é fogo O fogo, fogo, fogo é fogo O fogo, fogo, fogo O fogo, fogo, fogo é fogo O fogo, fogo, fogo é fogo O fogo, fogo, fogo é fogo O fogo, fogo, fogo Dizem que é onde há fumaça, há fogo Mas o fogo, onde é que ele está? Ele está no sol de todo dia Ele esquenta a comida e pode te queimar O fogo, quando desce da montanha É a lava do vulcão O fogo acende a fogueira Faz subir o balão O fogo é o sentimento Que dá na gente Aquece o corpo de repente E nos leva a cantar Fogo que clareia assim A noite escura Luz de vela me ajuda Na esperança de amar O fogo, fogo, fogo é fogo 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 É papai, fogo é fogo